Vamos agora ao encontro do deputado Pedro Frazão, deputado do Chega. Bom dia, Sr. Deputado. Peço-lhe uma primeira reação a esta carta, que junta mais de 250 nomes conhecidos de vários setores da sociedade a defender que o Governo deve regulamentar a lei da eutanásia. Muito bom dia, Manuela Cássia. Estou de um fórum PSF. De facto, este tema é um tema muito apaixonante e que deve ser debatido. E a ausência do Governo e do PSD neste debate, para mim, é um escândalo. E é, aliás, uma desconsideração pela própria TSF. Mas demonstra uma enorme falta de coragem política e falta de determinação de causa, que é exatamente um dos termos utilizados também nesta carta. Mas já temos vindo a estar habituados a isso. Aliás, exemplo disso foi, há dois dias atrás, a conferência de imprensa da Sra. Ministra da Justiça, que respondeu a apenas cinco perguntas sorteadas e das quais a TSF ficou de fora. Mas vamos nos dirigir aqui a este tema. Bem, a Sra. Deputada do Partido Socialista, que falou anteriormente, disse que não se devia reabrir o debate. Bem, mas eu acho que não existem tabus na política nacional, sabe? É que a esquerda tem este péssimo tique ditatorial de não querer reabrir os debates e querer cristalizar as situações quando elas são decididas numa altura em que existe uma conformação de uma maioria de esquerda no Parlamento. Ora, se é verdade, como eu ouvi há pouco, que a lei da eutanásia foi aprovada por uma larga maioria de esquerda, uma esquerda cuja única solução que quer dar aos portugueses é a morte, essa larga maioria desapareceu. Essa larga maioria foi castigada e, na minha opinião, foi castigada também exatamente por causa desta aprovação de uma lei que é perfeitamente assassina e que teve também o parecer negativo da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Advogados e de todas as associações profissionais que foram consultadas. Eu estive num grupo de trabalho da Lei da Especialidade, ouvi as entidades que vieram aqui ao Parlamento a expressar e a sua grande, vasta maioria era contra esta lei. E, portanto, se hoje o Chega tem 50 deputados nos 50 anos do 25 do 4, também é, na minha opinião, porque nos opusemos veementemente a esta lei de morte. E, aliás, quero recordar aqui que o nosso Presidente André Ventura prometeu neste Parlamento que, quando chegasse ao poder, quando chegasse ao Governo de Portugal, uma das primeiras coisas que faria era revogar esta lei. E, aliás, isso estava bastante explícito no nosso programa eleitoral com o qual nos apresentámos a estas eleições de 10 de março. E a verdade é que os portugueses deram não só 50 deputados ao Chega nos 50 anos do 25 do 4, mas deram também uma maioria à direita. E, portanto, o PSD vir-se escudar, não explicar aos portugueses qual é a sua posição neste caso, se vai ou não revogar a lei, se vai ou não regulamentar a lei, escudar-se com este pedido de alguns deputados do PSD e da PGR, um pedido de fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional, a meu ver é apenas o PSD a ser PSD, a querer ficar em cima do muro, a não ir nem para a esquerda nem para a direita, a querer, digamos que, pôr uma névoa sobre o assunto para poder, claro, agradar à esquerda e à direita. E aqui eu tenho que voltar a falar em algumas coisas que eu vi, tanto a senhora deputada do PS como a deputada do PAN, que falou sobre a humanidade da eutanásia e do progresso. Bem, não há humanidade nenhuma na eutanásia quando nós temos um país em que mais de 70% das pessoas não têm direito a cuidados paliativos. Quer dizer, como é que podemos estar a arrugar-nos a veleidade de falar de humanidade na eutanásia quando o que devíamos estar era a pedir a humanidade no nosso SNS. SNS, aliás, que foi totalmente desmantelado por estes oito anos de governação socialista. Portanto, a eutanásia não é progresso. A eutanásia é um retrocesso. É um retrocesso. Desculpe-me, desculpe-me, gostava de esclarecer uma questão que nos disse há pouco, quase logo no início da sua resposta. Portanto, o Chega gostaria que esta maioria de direita revogasse a lei da eutanásia. Claro que sim, porque este debate foi feito numa conformação parlamentar de esquerda. A esquerda que, tanto nas questões da vida, a solução que tem para oferecer aos portugueses é sempre a morte. E foi castigada por isso. Portanto, a meu ver, esta nova conformação do Parlamento tem toda a legitimidade para voltar a abrir o debate e, se for necessário, revogar esta lei. Aliás, foi aquilo que nós prometemos. Nós, para si de Chega, prometemos. Estava no nosso programa eleitoral. E se estivéssemos chegado ao governo do país, era isso que faríamos. Agora, de facto, eu estava a dizer aqui que é um retrocesso civilizacional vir com a eutanásia. A eutanásia é uma prática primitiva, é voltar aos tempos mais pobres do Portugal profundo, onde existiam os abafadores que iam à casa das pessoas com uma almofada, abafar as pessoas e dar-lhes uma morte totalmente dramática, pavorosa, quando não havia CNS, quando não havia médicos, quando as pessoas não tinham acesso a medicamentos. E, portanto, a eutanásia é, sim, um retrocesso. E os próprios médicos é que o dizem. Portanto, os médicos são pessoas que têm uma profissão vocacional e que se formam para aliviar, para tratar, para prolongar a vida. Os médicos não se formam para entregar a morte, nem os médicos, nem os senhores enfermeiros, que vieram também aqui ao Parlamento demonstrar-se totalmente contra esta lei. Também quando falam em dignidade, há muita moda de falar de dignidade. Toda a vida humana tem dignidade. A dignidade humana é absolutamente intrínseca ao ser humano, seja qual for o seu estado de desenvolvimento e o seu estado fisiológico, ou o seu estado de saúde. Portanto, toda a vida humana tem dignidade. Mas na proteção da esquerda é que tem uma dignidade utilitarista do ser humano e precisa de ser aqui denunciado. E nós não aceitamos esse tipo de utilitarismo do ser humano. O facto de, admitindo que o PSD estava ao lado do Chega nesta questão e aceitasse reabrir o debate e chumbar a lei, isto não poderia contribuir junto dos cidadãos para um certo desprestígio da imagem do Parlamento? Tivemos aqui um processo que demorou anos e anos em debate. Há uma lei que é aprovada. Muda a maioria? Mudamos a lei? Eu percebo a sua pergunta, Manuela Cássio, mas eu não me lembro do Manuela Cássio. Eu já estava ao ouvido com os temas da vida nessa altura. Não me lembro do Manuela Cássio da TSF ter feito esse tipo de pergunta quando se convocou o segundo referente sobre o aborto quando o primeiro tinha sido ganho pela posição contrária ao aborto. E, portanto, foi perfeitamente atendível e até vários jornalistas e comentadores da nossa Praça Nacional diziam que era um assunto que tinha que voltar a ser debatido, que tinha que ser reaberto o debate. Utilizando aqui uma expressão que fez classe na política sem querer comparar a nomes grandes da política olha que não, olha que não. Pois é, eu não me lembro do Manuela Cássio. Estou a dizer que não me lembro, não estou a dizer que não o tenha feito. Mas, de facto, quando há essa tendência digamos assim, do jornalismo e da maioria do documentário político num sentido, depois também quando a conformação parlamentar muda depois também tem que ser atendível novamente a discussão dos temas. Portanto, se é possível voltar a fazer referentes até que os portugueses digam aquilo que quem está no poder quer que digam também é possível voltar a debater os temas porque a conformação parlamentar mudou e, a meu ver, a conformação parlamentar mudou. É claro que foi por muitos temas mas foi também por causa deste tema por causa da aprovação desta lei de morte com a qual a grande vasta maioria dos portugueses está contra. E, portanto, como já utilizei há muito tempo não quero também monopolizar aqui o seu fórum, Manuela Castro. Estamos mesmo a terminar aqui a primeira parte tanto isto também conclui, Sr. Deputado. Obrigado a todos os portugueses que se expressarem e eu queria acabar com uma letra de uma música de António Variações que é Eu vou viver até quando eu não sei quem me importa o que serei eu quero é viver. Amanhã espero sempre o amanhã e acredito que será mais um prazer. Muito obrigado, Manuela Castro. Um grande abraço a todos no Fórum PSS. Agradeço ao deputado Pedro Frazão por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Chega que defende que a maioria direita que é possível formar neste momento na Assembleia da República deve reabrir o debate sobre a lei da eutanásia. E aí